O Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura garante que os graduados das universidades podem competir no mercado da ASEAN quando o país aderir à Organização Asiática. A iniciativa está integrada na Estratégia Nacional do Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura. Eu tenho dois anos de idade e nesse momento o Ministério centra-se na revisão do currículo e o Sistema Nacional de Qualificação no sentido de poder melhorar o currículo e o Sistema Nacional de Qualificação consoante aos critérios que também há na Ásia. Isso diz que os nossos licenciados que irão ter esse currículo mínimo que depois irá sair após a revisão vão poder ajustar as suas qualidades consoante à qualidade da ASEAN porque nós também vamos consultar périto de Ásia nessa revisão. E sobre relativamente ao Sistema Nacional de Qualificação também estamos a olhar para os países da Ásia em qual o Sistema Nacional de Qualificação dos países da ASEAN. Por isso o nosso sistema vai ser também em quase na mesma qualidade com os países da ASEAN. Todos sabemos que espera-se que no futuro os nossos graduandos possam competir no mercado de trabalho da ASEAN e poder ir trabalhar na Indonésia, na Tailândia e em outros países. E para melhorar essa qualidade o Ministério também se centra na melhoria da qualidade do Instituto Politécnico. Todos sabemos que o IPB está em fase de modernização no sentido de poder oferecer uma oferta melhor e mais qualificada aos estudantes na área de engenharia civil e na área da produção de animal. E neste momento também o Ministério está a trabalhar em conjunto com a ASEAN no SEMER-REHIT, Regional Institute of Higher Education. Isso diz que nós também estamos a aprender, estamos a acompanhar todo o processo do ensino superior na ASEAN. Em dezembro e em novembro o Ministério esteve presente nessas reuniões. E também com a SAMES-PAFA, que tem a ver com a Arte e Cultura, que também está sob a tutela do Ministério do Ensino Superior. E que tem a ver com a Ciência, a Tecnologia, o Desenvolvimento. E também a CIARCA, o Ministério também, o Ministério, não só o Ministério do Ensino Superior, mas o Ministério da Agricultura também está a formar professores com essa bolsa da CIARCA. E depois o Retrato, também um Regional Training Center na ASEAN, que também os nossos jovens também participam nesse treinamento. Isso diz que nós estamos gradualmente a conhecer a capacidade de ser meu, no sentido de nós também aproveitarmos o Retrato, o Centro Training Center. Então, lá, os participantes não são só de um país, mas são dos países da ASEAN. Assim também com a SPAPA, o ITEC, a SEARCA, os bolseiros e a participação é de todos os representantes da ASEAN, de entrar na ASEAN. E quando entrar na ASEAN, eu acho que os critérios vão ser abertos, e nós estamos nessa preparação e vamos poder ajustar. Porque nós, neste momento, ainda estamos numa negociação de entrar na ASEAN. Nós ainda não sabemos critérios, mas com essa nossa participação nos encontros regionais do ensino superior, da SPAPA, da QTEC, da SEARCA, do Retrato, nós estamos também a aprender, a saber como é que funciona a ASEAN. Isso diz que nós estamos a preparar, a preparar, a nós, tanto o Ministério como as instituições do ensino superior, em como ajustar a qualidade dos nossos jovens com a qualidade da ASEAN. E espera-se que quando houver critérios, quando nós formos inseridos já na ASEAN, nós também podemos competir. Obviamente que inicialmente vamos ter que dar um passo muito grande para depois poder competir. mas eu acho que tudo sempre começa, no início sempre é difícil, mas gosto de encorajar também os jovens timorenses, que o Timor-Leste também está a trabalhar nos países como a Austrália, como na Inglaterra, na Irlanda. Então, se estão a trabalhar nos países da Europa e da Austrália, ASEAN também, os nossos jovens podem competir para trabalhar na ASEAN. Ah, gostava de referir também na Coreia. Temos também muitos jovens a trabalhar na Coreia, em várias áreas. Ativamente, o timorense é poliglota. Desde criança, o timorense, os nossos filhos sabem mais que duas línguas. Isso diz que quanto mais o jovem, quando a competição tem um incentivo que venha a incentivar o jovem, eu acho que o timorense não tem problemas com a língua. Nós sabemos que temos quase 8 mil trabalhadores a trabalhar na Inglaterra e na Irlanda e também na Austrália. Eles não sabiam inglês, mas com essa oportunidade de ter um vencimento melhor fora, eu acho que é o timorense. Eles podem, podem, podem. E podem aprender a língua com facilidade, até porque estão a aprender a língua coreana. É também a Secretaria, o Ministério competente, em como investir na língua para depois... O nosso problema não é só na língua. O nosso problema também é na capacidade, na qualidade da pessoa em poder competir. O seu som é a língua, não é um impacto. A língua é... Nós timorenses somos poliglotas, eu acho que é uma situação que não é muito difícil. O que se pretende pensar, melhorar é a qualidade da pessoa, a qualidade em como saber trabalhar, em como seguir as regras, em como ter uma mentalidade de ser trabalhador. Há certas pessoas que dizem ser trabalhadores, mas o pensamento, os atos não são trabalhadores. Acordam tarde, chegam tarde, então, esses são problemas que nós temos que melhorar já, antes disso, querer competir para trabalhar.